Quando eu fui ferido Eu não esqueci toda aquela paz que eu tinha Eu que tinha tanto, hoje estou mudo, estou mudado A meia noite, a meia luz, pensando Daria tudo por um modo de esquecer Eu queria tanto estar no escuro do meu quarto A meia noite, a meia luz, sonhando Daria tudo por meu mundo e nada mais Não estou bem certo Eu que tinha tudo, hoje estou mudo, estou mudado A meia noite, a meia luz, pensando Daria tudo por um modo de esquecer Eu queria tanto estar no escuro do meu quarto A meia noite, a meia luz, sonhando Daria tudo por meu mundo e nada mais Eu que tinha tudo, hoje estou mudo, estou mudado A meia noite, a meia luz, pensando Daria tudo por um modo de esquecer Eu queria tanto estar no escuro do meu quarto A meia noite, a meia noite, a meia luz, sonhando Daria tudo por meu mundo e nada mais Eu queria tanto estar no escuro do meu quarto Nunca mais Mais recordações Retratos Do mal em si Melhor é deixar Atrás Não, não chore mais Não, não chore mais Não, não chore mais Menina, não chore assim Não, não chore mais Bem que eu me lembro A gente sentado ali Na grama do aterro Sob o céu Observando estrelas Junto à fogueirinha De papel Quentar o frio Requentar o pão Vou ver com você Esquece de manhã Pisar o chão Eu sei A barra de viver Mas se Deus quiser Tudo, tudo, tudo vai dar fé 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 Oh, Manu Pai Oh, Manu Pai Oh, Manu Pai Oh, Manu Pai Não, não chore mais Menina, não chore assim Não, não chore mais Oh, Manu Pai Não chore mais Menina, não chore assim Não chore assim Não chore mais Quando eu fui ferido e tudo muda Das verdades que eu sabia Só sobraram restos E eu não esqueci Toda aquela paz que eu tinha Eu que tinha tanto, hoje estou mudo Estou mudado a meia noite, a meia luz Pensando, daria tudo Por um modo de esquecer Eu queria tanto estar No escuro do meu quarto A meia noite, a meia luz Sonhando, daria tudo Por meu mundo e nada mais Não estou bem certo Se ainda vou sorrir Sem o trapo de amargura Como ser mais livre Como ser capaz De enxergar o novo dia Eu que tinha tudo Eu que tinha tudo Hoje estou mudo Estou mudado a meia noite, a meia luz Pensando, daria tudo Tudo por um modo de esquecer Eu que tinha tudo Estou mudado a meia luz Estou mudado a meia luz Estou mudado a meia noite, a meia luz Pensando, daria tudo Tudo por um modo de esquecer Eu queria tanto estar Você sempre fez os meus sonhos Certo sob dos meus segredos Já faz muito tempo Eu nem me lembro Quanto tempo faz Meu coração Não sabe quanta dos dias Minha cabeça Já está tão vazia Faz a primeira vez Ainda me lembro bem Talvez eu seja No seu passado Mais uma página E for O seu dia A cantada Sonho, choro e sinto Que resta alguma história Esperança Saudade Quero arrancar esta página Na minha vida Você sempre fez os meus sonhos Certo sob dos meus segredos Certo sob dos meus segredos Já faz muito tempo Eu nem me lembro Quanto tempo faz Meu coração Sabe quanta dos dias Minha cabeça Já está tão vazia Mas a primeira vez Ainda me lembro bem Talvez Talvez eu esteja Com o seu passado Mais uma página Que foi O seu diário A cantada Sonho, choro e sinto Que resta alguma esperança Saudade Quero arrancar esta página Na minha vida Na minha vida Música 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 E não sabia que pouco a pouco eu, eu te perdia, eu te amo. E aquele louco amor, inesquecível, tirar do coração, é impossível, eu te amo. Te amei demais, enlouqueci, brigas fatais, te perdi. O tempo já passou, eu não consigo calar teu coração, e às vezes sigo, eu te amo. Eu te amo. O tempo já passou, eu não consigo calar teu coração, e às vezes digo, eu te amo. Eu te amo. Você pensa que sou seu escravo. Dizendo que eu sou seu marido e não posso partir. Como as pedras imóveis na praia, eu fico ao seu lado, sem saber. Os amores que a vida me trouxe, eu não pude viver, viver. Eu perdi o meu medo, meu medo, meu medo da chuva. Pois a chuva voltando na terra, traz coisa tua. Aprendi o meu medo, meu medo da chuva. Aprendi o segredo, o segredo, o segredo da vida. Eu não posso aceitar. Eu não posso aceitar tanta gente, aceitando a mentira. Porque os homens desfazem daquilo que o padre falou. Eu perdi o meu medo, meu medo da chuva. Porque quando eu jurei meu amor, eu traí a mim mesmo. Hoje eu sei, que ninguém nesse mundo é feliz tendo amado uma vez, uma vez. Eu perdi o meu medo, meu medo, meu medo da chuva. Pois a chuva voltando na terra, traz coisa tua. Aprendi o segredo, o segredo, o segredo da vida. Vendo as pedras que sonham sozinhas no mesmo lugar. Vendo as pedras que sonham sozinhas no mesmo lugar. Vendo as pedras que sonham sozinhas no mesmo lugar. Você pode revirar o mundo, que não vai achar ninguém melhor que eu. Coração tá de ponta cabeça, não entende como te perder. Tenho a sensação de estar vivendo, uma cena louca em filme de terror. Sinto que também está sofrendo, a mesma saudade e o mesmo mal de amor. Eu duvido que você não me ame, eu duvido no calor desta cama. Eu duvido que em seus sonhos não chama por mim. Acredito que a paixão não morreu. Acredito que seu desejo sou eu. Acredito que toda briga de amor é assim. Você pode revirar o mundo, que não vai achar ninguém melhor que eu. Coração tá de ponta cabeça, não entende como te perder. Tenho a sensação de estar vivendo, uma cena louca em filme de terror. Sinto que também está sofrendo, a mesma saudade e o mesmo mal de amor. Eu duvido que você não me ame, eu duvido no calor desta cama. Eu duvido que em seus sonhos não chama por mim. Acredito que a paixão não morreu. Acredito que seu desejo sou eu. Acredito que toda briga de amor é assim. Eu duvido que você não me ame, eu duvido no calor desta cama. Eu duvido que em seus sonhos não chama por mim. Acredito que a paixão não morreu. Acredito que seu desejo sou eu. Acredito que toda briga de amor é assim. Eu duvido que você não me ame, eu duvido no calor desta cama. Eu duvido que em seus sonhos não chama por mim. Acredito que a paixão não morreu. Acredito que seu desejo sou eu. Acredito que toda briga de amor é assim. O som da viola bateu no meu peito e doeu, meu irmão. E assim eu me fiz cantador, sem nenhum professor, aprendi a lição. São coisas divinas do mundo que vem no segundo a sorte mudar. Trazendo pra dentro da gente as coisas que a mente vai longe buscar. Tem versos que fala e canta, o mal se espanta e a gente é feliz. No mundo das rimas e trovas, eu sempre dei prova das coisas que eu fiz. Por muitos lugares passei, mas nunca pisei em falso no chão. Cantando, interpreto a poesia, levando alegria um dia a solidão. O destino é o meu calendário, o meu de sonhar é a inspiração. A porta do mundo é aberta, minha alma desperta buscando a canção. Com minha viola no peito, meus versos são feitos pro mundo cantar. É a luta de um velho talento, menino por dentro, sem nunca cansar. É a luta de um velho talento, menino por dentro, sem nunca cansar. Foi olhando nos seus olhos que encontrei a vida, foi olhando nos seus olhos que esse amor nasceu. Foi olhando nos seus olhos que alimentei todos os sonhos meus. Olhando nos seus olhos vi como esse amor morreu. Foi na sua boca que um dia disse eu te amo. Foi na sua boca que ouvi frases de amor. Foi na sua boca que guardei todos os beijos meus. E hoje essa mesma boca vem dizer adeus. Eu espero, exílio, quero uma explicação. Não é justo que meu coração solta tanto sem saber porquê. Não me esconda, me responda onde vacilei, o que me deste que eu não te dei. Se aprendi a amar foi com você. Se aprendi a amar foi com você. Se aprendi a amar foi com você. Foi olhando nos seus olhos que encontrei a vida, Foi olhando nos seus olhos que esse amor nasceu Foi olhando nos seus olhos que alimentei todos os sonhos meus. Olhando nos seus olhos vi quando esse amor morreu Foi a sua boca que um dia disse eu te amo Foi da sua boca que ouvi frases de amor Foi da sua boca que guardei todos os beijos meus E hoje essa mesma boca vem dizer adeus Eu espero, exijo, quero uma explicação Tão injusto que meu coração sofre tanto sem saber porquê O meu peito está doendo Minha cabeça está na lua Coração descompassado Deve ser saudade sua Quando a noite vai caindo eu começo a sofrer O meu peito está ferido com saudade de você E sozinho nesta casa não tá dando pra viver Sou uma fera machucada abandonada no caminho Sou um pássaro perdido procurando por seu mim Sou um homem desprezado Morando seus carinho E toda noite é assim Você presente em mim Eu não consigo esquecer A minha cama está fria A minha vida vazia Vivo esperando você O meu peito está doendo Minha cabeça está na lua Coração descompassado Deve ser saudade sua Quando a noite vai caindo Quando a noite vai caindo eu começo a sofrer O meu peito está doendo O meu peito está ferido com saudade de você E sozinho nesta casa não está dando pra viver Sou uma fera machucada abandonada no caminho Sou um pássaro perdido procurando por seu mim Sou um homem desprezado Implorando seus carinhos E toda noite é assim Você presente em mim Eu não consigo esquecer Eu não consigo esquecer A minha cama está fria A minha cama está fria A minha vida vazia Vivo esperando você E toda noite é assim Você presente em mim Eu não consigo esquecer A minha cama está fria A minha vida vazia Vivo esperando você Você pensa que sou seu escravo Dizendo que eu sou seu marido E não posso partir Com as pedras Com as pedras imóveis na praia Eu fico ao seu lado Sem saber Sem saber os amores Aprendi o segredo Aprendi o segredo O segredo O segredo O segredo Da vida Lendo as pedra Porque os homens Porque os homens Porque os homens desfazem Aquilo que o padre falou Porque quando eu jurei Meu amor eu traí a mim mesmo Hoje eu sei Hoje eu sei Que ninguém nesse mundo É feliz Tendo amado Uma vez Uma vez Eu perdi Eu perdi o meu medo Meu medo Meu medo Da chuva Pois a chuva Voltando Pra terra Traz Coisas Do ar Aprendi O segredo O segredo O segredo Da vida O segredo 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 Música Você sempre fez os meus sonhos Certo sob dos meus segredos Isso já faz muito tempo Eu nem me lembro quanto tempo faz Meu coração não sabe quantos dias Minha cabeça já está tão vazia Mas a primeira vez Ainda me lembro bem Talvez eu esteja no seu passado Mais uma página E for o seu dia a arrangada Sonho, choro e sinto Que resta alguma esperança Saudade Quero arrancar esta página Na minha vida Você sempre fez os meus sonhos Certo sob dos meus segredos Já faz muito tempo Eu nem me lembro quanto tempo faz Meu coração não sabe quantos dias Minha cabeça já está tão vazia Mas a primeira vez Minha cabeça já está tão vazia No seu seulot Você sempre fez os meus sonhos Saudade, quero arrancar essa página na minha vida. Aurea Jango, Aurea Jango, Aurea Jango. Aurea Jango, Aurea Jango, Aurea Jango. Aurea Jango, Aurea Jango, Aurea Jango. Aurea Jango, Aurea Jango.